Digamos que você fez um teste de glicose e descobriu que tem glicose na urina. O que isso significa? Significa que o nível de açúcar no teu sangue está, no mínimo, em 225 miligramas por decilitro. Este açúcar está sendo expelido pela urina. É um modo que o corpo encontrou de se livrar deste açúcar. Este açúcar, ele é tóxico, ele é prejudicial para a saúde. Isso é chamado de diurese osmótica. O problema é que essa situação leva a perda de minerais, principalmente do potássio e do sódio, também do cloro. Por consequência, gera desidratação. É o que acontece com pessoas com diabetes. Sede, sede, muita sede. Não ter a proporção certa de minerais no sangue leva a problemas como dores de cabeça, fadiga, cansaço, confusão mental, manchas roxas nas unhas e arritmias. Você precisa destes minerais, destes eletrólitos para manter o ritmo do coração. Ter menos minerais que deveria aumentam as chances de problemas no coração. Especialmente pessoas com diabetes, que muitas vezes também possuem problemas de pressão alta, que tomam medicamentos e levam a mais perda de minerais. Possuem também problemas de digestão, por exemplo. Aí tomam antiácidos. Estes antiácidos bloqueiam. Eles impedem que o estômago absorva os minerais. Se está faltando minerais e ainda a pessoa toma bastante água, o que acontece é que a água vai diluir ainda mais a urina, fazer com que os minerais se percam. Você precisa entender que é preciso dos minerais para reverter o problema do alto nível de açúcar. O potássio ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue. Dietas baixas em sal geralmente possuem como efeito colateral a resistência à insulina. É crucial que você tenha os minerais balanceados. Então, agora você sabe por que tem açúcar na urina. Ao invés de simplesmente tomar mais água, corrija a raiz do problema. Não permita que o nível de glicose suba. Como você faz isso? Simples. Duas coisas. 1. Não coma carboidratos e açúcar. 2. Elimine o açúcar em excesso com o jejum intermitente. Muito obrigado por ter assistido.